A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha a criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha a criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Aô, moda que pega Cê tá louco Aô, moda que pega